Se não tem alguma da sua autoria, também, que toquei... Autoria, não! Tem um e e e, mas não é muito bom, não. Ele e e já é, ele apoia. Opa! 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 Essa é a passada, né? Um dia o microfone. Um dia o microfone. É a passada. Música A música o que é essa? A música como é essa? Música O que é isso? 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 O que é isso?